Eu só pedi pra ela convencer o papai a me deixar ir na festa do Rodrigo, mas ela disse que não podia fazer isso, que não era uma festa pra minha idade. Ela nem é minha mãe. Ela só é uma vadia. Ela só é uma vadia que meu pai colocou no lugar da minha mãe. Ela merecia rolar a escada abaixo. Tadinha. Morreu. Eu sou inocente. Não, claro. Eu sou uma ótima garota. Melitíssimo, eu amava tanto ela. Viu só? Uma ótima atriz, né? O que você achou? Sim. Irmãzinha. Pobre irmãzinha. Adulta. Já pode ser presa. E eu? Adolescente, inocente, fofa, querida, bonita. Quem você acha que eles vão acreditar? Você não sabe de nada. Fica na tua. Eu sou걸 lá. Eu sou, estou. Se você quer beber. Eu sou, eu sou. Obrigado.